Uma sandália mais bonita que a outra, a coleção da Rede Galinha Morta tá demais, lembrando que são 5 endereços. São 5 endereços, 4 vezes sem juros acima de 100 reais, quer dizer, facilita bastante, você pode... É impossível levar um par só, porque tá maravilhosa. Não, e olha, quanto que você pagaria por aí um preço como esse? Diz quanto que tá saindo aqui. Olha, R$29,99, parece que não é verdade, mas é verdade. E olha, rapidinho as rasteirinhas, olha, muito legal, tá saindo quanto? R$19,99, R$19,99, tá um sucesso. É só ligar para... 3333-4000 ou acesse nosso site www.redegalinhamorta.com.br Aproveite!